Olá, meus caros consultores, aqui é o Charles passando para compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo essa semana, cara, uma coisa horrenda, né? Eu achei muita astúcia da pessoa que está envolvida na história, vou já explicar o que foi que aconteceu exatamente. Mas antes de explicar o que foi que houve, eu já vou aproveitar aqui a ocasião para dar uma dica para você que está começando na carreira, ou como consultor, ou como empreendedor, ou em qualquer outra área. Se você é um jovem aí que está começando na carreira, uma coisa que você precisa ter em mente é jamais dar uma de espertinho, jamais tentar se dar bem diante das situações, se aproveitar de uma situação para tentar se dar bem. Cara, não faça isso, porque o mercado não perdoa quem faz isso. Eu tenho 25 anos no mercado de consultoria e eu sustentei a minha reputação foi fazendo tudo direitinho, cara. Tendo transparência, sendo correto, sendo honesto, entregando só aquilo que eu tenho condições de entregar, prometendo só aquilo que eu tenho condições de entregar, e sem tentar me dar bem. Porque, na verdade, quando você vai para o mercado, você vai para se dar mal. O teu cliente é que vai fazer você se dar bem. Não é você tentar se dar bem em cima do seu cliente. É o seu cliente que vai fazer você se dar bem em razão da sua entrega. Você tem que ir para o mercado para se dar mal. Quando eu digo que você vai para o mercado para se dar mal, é porque você vai para se doar, para dar o seu melhor, para fazer tudo que está ao seu alcance e mais um pouco, para entregar 30 vezes mais, 40 vezes mais do que você promete ou do que você cobra. É assim. E quando você começa a achar que você está trabalhando demais e não está vendo o dinheiro aparecer ou que você está pagando para trabalhar, como já aconteceu comigo, muitas vezes eu pensei, pô, estou pagando para trabalhar, para fazer essa entrega eu estou tendo prejuízo, eu estou pagando para fazer essa entrega. Mas isso é um tipo de se dar mal que se capitaliza na forma de reconhecimento. E isso não tem preço. Você tendo reconhecimento, você consegue conquistar coisas muito maiores. Então, eu vou te explicar o que foi que aconteceu. Essa semana, eu dei início, anunciei aí a Black Week. Nesse ano, a gente está oferecendo 40% de desconto no meu treinamento Seja Consultor Agora. Se você me acompanha há algum tempo, já sabe que eu tenho um treinamento de formação de consultores onde eu ensino, através de um passo a passo, tudo que você precisa saber para se tornar consultor empresarial ou se você já é consultor empresarial, para dar escala ao seu negócio de consultoria. E, essa semana, fiz o lançamento aí da nossa Black Week. Convidei as pessoas para o grupo, fiz um anúncio, e aí as pessoas começaram a entrar no meu grupo, no WhatsApp. Cara, em poucas horas, com menos de 40 pessoas no grupo, já tinha um espertinho ali, mandando mensagens para as pessoas do meu grupo, do grupo que eu tinha acabado de criar, ele estando do grupo, oferecendo um outro curso, por um preço de, sei lá, cento e poucos reais, duzentos reais, nem me lembro agora o preço que era. Bicho, os próprios alunos começaram a fazer print da conversa do cara e me mandar. Inclusive, mandando print das respostas que esses alunos estavam dando para esse cara. Falando que aquilo era desonesto, que era jogo sujo. E esse foi, inclusive, o meu comentário no grupo. Qual é a credibilidade que tem um curso que já começa te ensinando a jogar sujo? Então, não tem credibilidade nenhuma. Cara, jamais faça isso. Não é porque aconteceu comigo. Eu nem me importo que isso aconteça, cara. Eu dou o tratamento que a coisa tem que ter. Removir ali do grupo e pronto. Todo mundo tem ali a sua... O mercado está aí para todo mundo. Agora, a sua escolha, eu acredito que seja pautada nos bons costumes, nos bons comportamentos, nas boas atitudes. E quando o cara tem uma atitude suja dessa, qual é a credibilidade que tem o curso que ele está oferecendo? Fazendo um jogo sujo. Além do mais, o cara é tão infantil. Eu imagino que seja um principiante. Por isso essa conversa eu estou tendo aqui com as pessoas que estão realmente iniciando. Eu quero que alcance exatamente você que está iniciando na carreira. Porque uma pessoa mais madura jamais faria isso. Eu imagino que seja alguém, algum principiante que tentou essa jogada aí para se dar bem e acabou se dando mal. Porque todos os alunos aí descredenciaram, deram descrédito ao curso que ele estava oferecendo lá. Mas, enfim, a mensagem que eu queria dizer era essa. O que eu queria deixar era essa. Para você ir buscar o seu próprio lugar ao sol sem precisar estar fazendo artimanhas, sem tentar se dar bem. O cara é tão ingênuo que você imagina o seguinte. O meu treinamento custa hoje R$ 1.997. São quase R$ 2.000, portanto. Com 40% de desconto. Perdão, me enganei. Não é 40%. Ele está com 50% de desconto nessa Black Week. É que ano passado foi 40%. Acabei me atrapalhando aqui. Ainda estou cansado. Acabei de chegar do meu treino. Me lembrei de contar essa história para vocês. Nem troquei de roupa ainda. Para não perder aqui a oportunidade de compartilhar essa história. Mas, enfim, o cara é tão ingênuo que ele foi tentar oferecer um curso de R$ 200, R$ 100 e poucos. Num grupo onde todos que estão ali já sabem que o meu ticket é de quase R$ 2.000. Bicho, o cara que está disposto a enfiar a mão no bolso para comprar um curso de R$ 2.000, ele não vai se contentar com um negocinho de R$ 100 e pouco, não. Esse cara já está mentalmente preparado para comprar um produto melhor com um ticket maior. Então, foi uma tolice dele. E num grupo onde todos estão ali preparados mentalmente para consumir um conteúdo muito mais robusto, de um preço muito mais alto, um ticket muito mais alto, de R$ 2.000, ele jamais ia conseguir vender. Porque o cara que compra um negócio de R$ 2.000, ele não vai se contentar em comprar um negocinho de R$ 100 e pouco. Então, é tolice tentar fazer uma estratégia dessa. A única coisa que ele conseguiu foi queimar o curso dele, ou o curso que ele está promovendo. Pode ser um afiliado meio kamikaze querendo promover o curso. Mas, enfim, acabou sujando o nome do curso para aquelas 50 e poucas pessoas que estavam ali no grupo. Então, a minha mensagem hoje aqui para você era essa. Jogue limpo sempre. Você vai ser reconhecido por jogar limpo. Ainda que você se dê mal, o mercado depois te recompensa fazendo você se dar bem. Por hoje era isso. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.